Os queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Santos Católicos no Youtube. E hoje nós vamos rezar juntos a oração a São Bento para pedir proteção contra todos os males e contra todos os perigos. Então, vamos lá! Ó glorioso São Bento, modelo sublime de todas as virtudes, depósito puro da graça de Deus Eis-me aqui humildemente prostrado diante de Ti. Imploro a Teu coração, cheio de amor para que intercedas por mim diante do trono de Deus A Ti recorro em todos os perigos que me rodeiam. Protege-me dos meus inimigos, do mal inimigo em todas as suas formas e inspira-me a imitar-te em todas as coisas Que Tua bênção esteja comigo sempre, de modo que eu possa fugir de tudo que não for agradável a Deus E evitar assim as oportunidades do pecado Docemente eu te peço que consigas de Deus os favores e graças de que eu tanto necessito nas provas, misérias e aflições da vida Teu coração sempre esteve tão cheio de amor, compaixão e misericórdia aos aflitos Ou aqueles com problemas de qualquer tipo Tu nunca te despediste sem consolo ou ajuda a qualquer pessoa que tenha recorrido a Ti Portanto, invoco Tua poderosa intercessão Na esperança que Tu escutarás minhas orações E me concederás a graça especial em favor do que eu tão seriamente Te imploro Faça o Seu pedido Se for para a glória de Deus e para o bem de minha alma Ajuda-me, ó grande São Bento, a viver e morrer como filho fiel de Deus Que eu seja sempre submisso à Sua santa vontade Afim de alcançar a felicidade eterna do céu Amém Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui Nós da Santos Católicos agradecemos e te presenteamos Você receberá gratuitamente o nosso e-book com 10 orações poderosas e milagrosas Assim como a de São Bento Para que você possa utilizar em todos os momentos da sua vida Para receber o seu, basta clicar no primeiro link aí na descrição do vídeo Ou então no primeiro comentário Se gostou do que viu, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal, peço gentilmente que se inscreva Nos ajude a transformar o Youtube em um lugar de evangelização Muito obrigado e a paz de Cristo Que se inscreva no canal, peço gentilmente que se inscreva no canal, peço gentilmente que se inscreva no canal, peço de Deus